Anos e anos de história passada de geração em geração. Hoje, iremos conhecer a magia e a vida por trás das lonas de um circo. Em 2019, o Circo Líbanos juntou os seus talentos. Um amor herdado pelo pai, seu Ricardo não desistiu da vida circense. O Circo Líbanos começou em 2019. Nós somos antes da pandemia, que no ano de 2020 foi a pandemia, mas antes de 2019, nós já somos família tradicional de circo. Nós já tínhamos o circo latino-americano, que era o circo do meu pai. Aí, isso vem de muito tempo. Aí, cada um dos meus irmãos saiu para um lado, cada um tocou o teu circo, entendeu? Aí, ficou só eu no circo do meu pai. Aí, meu pai parou de circo, aí eu quis continuar. Meu pai já estava idoso, já estava querendo ficar parado em uma cidade, como ele ficou em São Luís. Aí, eu continuei com o circo. Aí, eu botei o Circo Líbanos em 2019. E como é ficar indo de cidade em cidade, levando essas crianças para trazer alegria para o público? Olha, é muito bom. Eu gosto, muitas crianças gostam, porque onde o circo chega, as crianças já vêm ver o circo, ver os palhaços, ver chegar o caminhão, o ônibus. Quando chega o caminhão, o ônibus, os carros pequenos, as crianças já começam a chegar no circo. Chegou o circo, chegou o circo, chegou o circo. Aí, aquela alegria total na cidade. A paixão por motos e adrenalina vem desde muito pequeno. E hoje em dia, em sua fala, Thales o ressaltou, que não trocaria essa vida por nenhuma outra. A minha primeira moto foi uma mini-bróis, que eu comecei a rodar com uns 10 anos de idade. Eu, nós tudinho aprendemos com muito novo, a gente apresenta muito cedo. Porque a gente gosta, não é porque o nosso país pede algo assim, não. Porque a gente ama mesmo apresentar. Nós amamos a nossa vida circense. É meio que isso. Aí, desde os meus 10 anos, que eu faço a apresentação Globo da Morte. Junto com meus primos, meus parentes. Aí, só agora que eu estou sozinho, que a gente deu um descanso um dos outros. Aí, cada um está em um circo diferente. Mas, todo mundo nunca deixou de fazer o Globo. Porque o Globo parece que está no nosso sangue. É por amor, né? É por amor. A gente ama o Globo mais que tudo na nossa vida. De cidade em cidade, os artistas vivem como se estivessem em casa. Com climas e ares sempre diferentes. Mas, levando por onde passam a alegria do circo. E, por falar em alegria, não poderíamos esquecer do principal artista do circo. Que contagia o público com suas palhaçadas. O Henrique, palhaço catatal, em sua fala explicou sobre a educação das crianças. Que se divide pelos mais variados recantos dos lugares por onde passam. A gente não escolhe essa profissão, né? A profissão que escolhe a gente. Porque somos uma geração de muitos tempos, muitos anos. Que o circo é uma arte milenar, passada de geração em geração. E não fui eu que escolhi ser palhaço. Eu fui o palhaço que escolheu ser eu, né? Eu sou o catatal desde muito tempo, muitos anos. E é muito bom levar essa alegria. Ver o sorriso da criança, dos adultos. Porque o circo é um lugar onde não tem idade, né? Não tem faixa etária de idade, pra pessoa poder rir e ser feliz. No caso, tem uma lei, né? Que as escolas são obrigadas a aceitarem os alunos de circo. Então, cada cidade, cada município, cada estado que a gente chega, os alunos do circo, né? Vão pra escola, a gente só pega a declaração. Põe na escola, eles estudam a temporada que a gente passa. E aí, quando tá indo embora, a gente pega a declaração e já leva pra outra cidade. E entrando no personagem, o palhaço Pistolinha deu o seu show e expressou o seu amor pela sua profissão e pelo público que os acompanha. É uma maravilha. Provavelmente, nem só criança, só criança, os adultos também gostam, né? A coisa que eu mais gosto é ser palhaço. Eu prefiro trocar tudo só pra virar palhaço. É a alegria da tua vida? A alegria da minha vida. Desde quando eu era criança, eu queria ser palhaço. Aí, comecei a ser criança com uns 10 anos pra cima. Eu cresci desde os 7 anos. E a vida no circo é a vida que tu escolheu? É a vida que eu escolhi e é a vida que eu quero viver até o resto da minha vida. Que é uma maravilha. E o que é que tu tem a dizer para o público que tá te assistindo aqui hoje? Minha gente, minha mãe. Minha gente, é porque não é necessidade, não. É a fome mesmo.